Festas e Eventos TV é um oferecimento de Inel Classique. Brilhe aqui! Mais que um concurso de beleza, o Miso Brasil Infantil tornou-se um dos grandes incentivadores da valorização da cultura, arte e principalmente leitura. Agora vamos ver quem foi a vencedora do concurso que teve apoio da editora Alvorada. Rostinho de boneca, andar de menina moleca. A pequena Giordana Mazurana, candidata do Paraná, de 8 anos, foi a favorita dos jurados no Miso Brasil Infantil 2011. Pela primeira vez em Campo Grande, o Miso Brasil Infantil aconteceu em dois dias no Rubem Gil de Camilo. Ao todo, foram 14 meninas, entre 8 e 12 anos, representando seus respectivos estados, na disputa pelo Miso Infantil. Música Música Com uma abordagem diferente, este ano o concurso não ficou somente nos quesitos beleza e desfile. Foi avaliado também a simpatia, performance e leitura. Aprendi que se pode ser grande onde se vive, ter orgulho do que se é e do que se faz, que o que sou ou serei, eu construo cada dia. Por se tratar de temas como a importância da leitura no universo infantil, a editora Alvorada esteve presente com uma representante no corpo de jurados. Além do espaço de apresentação, das obras infantis e literárias, onde também foi lançado a campanha Leia e Eles Lerão. Para Cleomar Pesente, jurada, a inclusão da prova da leitura agregou ainda mais valor ao evento. Ele foge daquele caráter, meramente da beleza, pela beleza. Então, a leitura, as provas artísticas também, vem dar uma nova dimensão para o concurso. E isso é muito positivo para o próprio desenvolvimento das crianças. Através da leitura, a criança tem contato com o mundo do imaginário, da fantasia, mas ela também desenvolve o seu repertório linguístico, ela também adquire conhecimentos que vão ser importantes durante toda a vida dela. Além da leitura, foram trabalhados os temas a não-adultização e erotização infantil. Para Giordana Mazurana, a preparação agora é para o Miss Universo Infantil. Como prêmio do Miss Brasil, ela foi contemplada com livros, 15 vestidos, 5 mil reais e viagem à Disney. Tchau, J.B. Você pode curtir o nosso programa na internet. Acesse www.eventostv.net e compartilhe com seus amigos. Festas e Eventos TV Você e Todo Mundo Vê E aí